Bom dia, bom dia rapaziada, beleza? Galera, segue mais alguns envios aí para vocês, acompanha o nosso trabalho, dia 3 do 8 hoje, 2023, que está aí numa visão noturna para calibre grosso, aqui mais uma de mira aberta, ontem eu mandei uma de mira aberta, não deu tempo de fazer o vídeo, aqui um red dot alto impacto e um normal, aqui dois red dot de alto impacto e aqui mais um red dot Calil D22, beleza? Chama a gente no WhatsApp aí, estamos prontos para atender vocês, segue uns vidinhos testes para vocês aí, valeu! Fala rapaziada, beleza com vocês? Estou aqui gravando mais um videozinho dia 4, vocês viram o vídeo anterior dia 3 aí que eu gravei, mas não deu tempo de eu estar postando, então eu estou ligando os dois vídeos do dia 3 e o dia 4 para vocês, beleza? Estou aqui já com material em cima da mesa aqui, bastante red dot, lanterna, tem que colocar as visão aqui ainda, para fazer um vídeo novo aí para vocês, ali tem uma PCP e uma calibre 32 ali, vou falar um pouquinho sobre os dois projetos e ali está minha patroa, aquela que ela está montando agora lá, é para um alto calibre, vai para o calibre 12, um red dot e a visão noturna e mais a redinha no brinde e nessa outra embalagem que ela já terminou aqui é uma visão noturna para 22, mais uma câmera de tudo, beleza galera? Chama aí no WhatsApp, vou deixar um vídeozinho, uma filmagem aí de umas paquinhas, tá bom? Para vocês verem a qualidade do nosso produto e já sabe galera, garantia, qualidade, atendimento, pós-venda, você não vai achar em outro lugar galera, é só aqui nesse WhatsApp aqui em cima, conversando direto comigo para todas as suas dúvidas, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.